Pois não, senadora Elisiane. Presidente, eu, na verdade, pedi aqui a minha assessoria para que a gente pudesse dar uma lida na decisão do ministro Nunes. E eu quero fazer um registro, presidente, da minha preocupação. Uma comissão parlamentar de inquérito, ele é um instrumento legal do Congresso Nacional. Aliás, a lei, na verdade, que rege a CPI, ela data dos anos 50. Então, veja a importância desta comissão. E a decisão que foi proferida pelo ministro, de forma monocrática, ela, se for repetida por outros parlamentares, ela acaba com esse instrumento legislativo, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Veja, a decisão impede que esta comissão, ao final dos trabalhos, não use absolutamente nada referente ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Não é um recorte de alguma decisão. Não é questionar alguma coisa que estivesse fora do escopo da CPMI. A lei anula por completo todo um processo de investigação que nós levamos aqui mesa a fio. Aliás, de um ex-diretor, de uma das pessoas investigadas por esta comissão, que foi presa, de uma forma posterior, pela Polícia Federal. Então, claro, uma decisão dessa magnitude, ela tem que se cumprir. É o que diz o processo constitucional brasileiro. Mas eu preciso deixar aqui o meu lamento, lamentar esta decisão. Eu acho que, para além, presidente, da decisão de recorrer, e a advocacia do Senado fará isso, V. Exª anunciou agora há pouco, mas eu entendo que nós precisamos sentar e procurar remédios constitucionais para que essa decisão não possa ser repetida. E, ao mesmo tempo aqui, solicitar, pedir que o ministro Lunes Marques cumpra também um princípio constitucional, que é remeter essa decisão à turma ao pleno. É o mínimo, na verdade, que nós, na verdade, deveremos ter por parte desta comissão. É inaceitável, é inadmissível que uma comissão parlamentar de inquérito, depois de cinco ou seis meses de trabalho, ao final, nós não possamos utilizar. E nós não possamos, na verdade, juntar todo o volume de informações e de investigação que nós fizemos ao longo desses anos aqui nesta comissão. Então, eu queria deixar registrado o meu lamento e a minha indignação com essa decisão por parte do ministro. Muito obrigado, senadora Elisiane. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado Duarte.